Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal. Hoje vim explicar para vocês a mudança do PIX. A mudança do PIX noturno durante o período da noite. Há um novo limite para transações a partir das 10 da noite às 5 horas da manhã. Vou falar aqui para vocês essa mudança, mas antes de tudo peço para você se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar o canal. Pessoal, visite minhas playlists, lá tem vários conteúdos para você tirar suas dúvidas de cartões de crédito, cartões de débito, contas e entre outros assuntos. O Banco Central informou que entrará em vigor o novo limite durante a noite. O novo limite para transações via PIX durante a noite. Para todas as instituições, o valor de R$ 1.000. O valor máximo de transações PIX vai ser de R$ 1.000. Não vai poder mais fazer transações acima de R$ 1.000 durante a noite, pessoal. Transações PIX, o valor máximo é de R$ 1.000. Não pode mais ultrapassar o valor de R$ 1.000 para transações no período da noite. Você só pode movimentar de R$ 1.000 abaixo, certo? Aí você me pergunta por que essa mudança. O PROCON e o Banco Central debateram e dizem que acontece a maioria dos golpes via PIX durante a noite e madrugada. Pois aí, colocaram essa nova regra em vigor. Então é isso, pessoal. Mostrei aqui para vocês. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.